Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre cuidados com a pele, né? E eu vou falar sobre esses três passos da Clinique, que é para pele mista a oleosa. Já tem uns dois meses que eu comprei e estou usando diariamente e eu vou contar aqui nesse vídeo se vale a pena, se realmente hidrata a pele, se é bom ou não. Vou mostrar também como eu aplico cada produto no meu rosto para que serve cada um uma resenha, né? Então se você quer saber, continue assistindo esse vídeo. Se não é inscrito, não esquece, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Toda semana tem vídeos novos aqui no canal para vocês e não esquece também de dar o seu like aqui, compartilha esse vídeo com as suas amigas e me segue lá nas redes sociais também, tá bom? Então vamos ouvir. Então, ele vem assim numa caixinha, três passos da Clinique. O meu é o 3, que é para pele mista a oleosa. Bom, aí vem os três produtos aqui dentro e vem um papel escrito para que serve cada produto desse e eu vou ler aqui para vocês. Passo 1. Sabonete de rosto para limpar. É o início da pele ideal em três fórmulas. Deixe a sua pele limpa, confortável, fresca, sem repuxar ou secar. Prepara a pele para os passos seguintes. Passo 2. Para esfoliar. O passo que faz a diferença. Passe sobre o rosto com um disco de algodão para remover suavemente as células mortas. Acelere o processo de renovação celular para maior luminosidade. Em quatro fórmulas adequadas a cada tipo de pele, somente para uso externo. Evite a zona à volta dos olhos. Passo 3. Para hidratar. Amacia, suaviza e melhora a textura e a condição da pele. Mantenha um equilíbrio ótimo de hidratação da pele. Em loção ou em gel sem óleo. Use duas vezes ao dia. O sistema é de três passos feito à sua medida. Limpar, esfoliar e hidratar. Para uma pele ideal, para melhores resultados, a solução é usar os três passos juntos. Dermatologicamente formulados, alergicamente testados e 100% sem perfume. Isso é muito bom, né? Termatologicamente formulados, que realmente cuida da nossa pele, né? Não é alérgico e não tem perfume. Agora eu vou falar sobre cada um deles. Bom, esse é o sabonete, ó. Ele vem assim. Já tem mais de dois meses que eu estou usando e olha o tanto que ainda tem. E esse sabonete, ele só tem 50 gramas. Eu uso todo dia. Ele é um sabonete assim, tipo de gel, sabe? E você pega só um pouquinho, duas gotinhas e você já consegue lavar o seu rosto todo. Depois que você lava, seu rosto fica bem... você sente seu rosto assim, bem limpinho. E apesar de ser para pele mista, oleosa, não deixa a sua pele assim seca, sabe? Repuxando aquele sabonete que agride a pele. Muito ao contrário. Você sente a sua pele bem limpinha. É muito boa a sensação. O tônico é para você usar depois que você lavar o seu rosto. Você pega um pedacinho de algodão e passa em todo o seu rosto, mas não passa na área dos olhos. Porque ele dá uma ardidazinha, sabe? Ele tem um cheirinho assim, tipo de álcool. Não é um cheiro ruim. É tipo um álcool meio perfumado. E não é um cheiro forte. Depois que você passa, você nem sente. E é muito importante você usar esse passo. Porque mesmo você tendo lavado o seu rosto, ter tirado todos os resíduos, toda a sujeira. Quando você passa o tônico, ele remove as células mortas, tira os restos de sujeira. Sempre sai um pouquinho de sujeira no algodão. Então é muito importante usar o tônico. E depois vem o hidratante. Esse hidratante é um hidratante em gel. Que é muito bom para quem tem a pele oleosa também. Porque geralmente quem tem a pele oleosa não gosta de passar hidratante no rosto. Porque acha que deixa a pele mais oleosa ainda, né? Mas é porque você tem que usar hidratante em gel. E esse aqui é ótimo. Você sente a sua pele bem hidratada. E ele deixa bem sequinha a sua pele. Não fica aquela sensação de oleosidade. Eu uso sempre antes de passar a maquiagem também. Eu amo. É muito bom. Os três passos que eu comprei é do kit menorzinho. É daquele kit mais para você usar, experimentar, ver se gostar e comprar aquele maior, né? O sabonete ele vem 50 gramas. O tônico 100 ml. E o hidratante 28 gramas. Mas rende muito. Muito. Eu estou usando e você só passa só um pouquinho de cada produto. E rende bastante no seu rosto. Eles indicam você usar duas vezes no dia, né? De manhã e à noite. Mas geralmente eu só uso à noite porque como eu banho bem tarde. E aí eu lavo meu rosto, passo tônico, hidratante. E quando eu acordo eu não sinto necessidade de fazer todo esse processo novamente. Mas quando você acorda, se você sente a sua pele assim um pouco mais oleosa, lave. Faça todo esse processo novamente. Que assim você verá o resultado mais rápido, né? Geralmente quando eu estou de maquiagem, eu primeiro tiro toda a maquiagem com demaquilante. Ou um lenço demaquilante, né? Tiro toda a maquiagem. Depois lavo meu rosto com sabonete, passo o tônico e o hidratante. E eu faço isso todo dia. Mesmo se eu estiver sem maquiagem, eu lavo meu rosto, tonifico e hidrato. Apesar desse seu kit pra pele mista a oleosa, aqui em Brasília, nesses dias pra trás, tava muito seco, o tempo muito seco. E a minha pele ficou seca por causa do tempo. Mas mesmo assim eu continuei usando esses três passos. E ele não deixou a minha pele mais seca ainda. Ao contrário, continuou hidratando, continuou fazendo o mesmo efeito. Então é muito bom. Eu amei e é muito importante você usar produtos específicos para o seu rosto, né? Um sabonete, um hidratante. Porque às vezes você tá com espinha, tá com a pele muito oleosa, estranha, não tá gostando da sua pele. Mas às vezes pode ser o sabonete que você está usando no seu rosto, o hidratante. Então é muito importante você usar produtos adequados para o seu rosto, para o seu tipo de pele, se é pele seca, pele oleosa. Isso é muito importante. Enfim, eu só estou usando esses três passos da Clinique ultimamente pra hidratar, limpar a minha pele. E eu estou gostando muito, me surpreendi bastante. Achei que hidrata super a pele. Super indico pra você comprar. É muito bom. Se você não quer gastar muito dinheiro comprando aqueles grandes, sendo que você ainda nunca usou, compre esse kit assim, pequenininho, que você vai usar e você vai ver se você realmente vai gostar. E aí depois você compra o grande. E eu vou te falar, viu? Rende muito. Mesmo esse kit pequenininho, rende bastante. Vai durar meses. É muito bom também pra você que usa muita maquiagem, quase todo dia está maquiada. Você sempre tirar a maquiagem com demaquilante e depois usar esses três passos que vai manter a sua pele bonita, hidratada e vai tirar todos os resíduos de maquiagem, evitando que te dê espinha. Essas coisas, né? E é isso. Eu gravei passando os três passos no meu rosto. Mostrei como eu aplico e vou colocar aí pra vocês assistirem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, de cuidados com a pele, quer que eu mostre como eu removo a minha maquiagem, como eu cuido da minha pele, dê bastante like aqui e deixe ali o seu comentário dizendo a sua opinião, tá bom? Compartilhe também com as suas amigas no grupo do WhatsApp, no Facebook. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.